Olá meu irmão, olá minha irmã, eu sou o pastor Antonio Junior e eu quero orar junto com você agora, você que está passando por lutas aí na tua família, na tua casa, no teu trabalho, você que está triste e sem forças pra seguir em frente, você que se afastou dos caminhos de Deus e agora não está conseguindo voltar mais. Eu quero orar por você, mas antes eu quero ler uma passagem que está no Salmo 107, o versículo 28 ao 30, diz assim, Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Amém? É isso que vai acontecer com você quando você clamar ao Senhor. Quando o seu barco parecer que vai afundar, parecendo que a tempestade está mais forte que você, clame a Jesus Cristo. E quando tudo parecer perdido, não desista. As pessoas vão dizer que o teu problema não tem solução, mas não abandone o barco, porque senão lá fora você vai afundar. Essa imensidão desse mar vai te afogar. Mas se você permanecer no barco, Jesus está aí com você nesse barco e Ele promete te levar ao porto que você deseja, ao descanso. Amém? Foi isso que aconteceu comigo quando eu me converti. Eu percebi que a minha vida estava toda bagunçada. Eu percebi que eu estava nesse barco e as ondas queriam me afogar. Mas então eu clamei a Jesus e Ele veio e a minha vida nunca mais foi a mesma. Glória a Deus! E eu quero orar por você, se você puder, feche os teus olhos e apresente a tua necessidade ao Senhor. Fale pra Ele aquilo que está no teu coração. Enquanto eu for orando, se você puder, levante as tuas mãos e clame a Deus de todo o coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estou aqui diante de Ti, ó Deus, e eu quero apresentar ao Senhor, Pai, todos esses meus irmãos que estão aqui na internet, ouvindo essa Palavra, Pai, e o Senhor conhece a necessidade de cada um. O mundo diz que não existe solução, que não há mais saída, mas o Senhor diz que o Senhor é a ressurreição e a vida, e ainda que estejamos mortos, nós ressuscitaremos. Não há nada que possa suportar o teu poder, ó Deus, não há nada que possa resistir a tua mão. Então eu te peço, ó Deus, visita, Pai, essa mulher que agora está chorando, clamando, Pai, por um livramento, clamando pela alegria, pela felicidade que ela já não tem há muito tempo. Senhor, eu clamo também, ó Deus, por este jovem, Senhor, que está preso, Pai, nos pecados de pornografia, de drogas, de tanta sujeira deste mundo, ó Deus. Senhor, liberta, Pai, estas vidas. Pai, liberta esse Pai de família, Deus, que está desempregado, que não tem dinheiro, que não sabe como fazer quando essa semana começar, quando o dinheiro faltar, Deus, entra com providência, Senhor. a tua palavra diz que o Senhor há de suprir todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E é por eles que eu oro, ó Deus, para que o Senhor possa mudar as circunstâncias, Senhor. Pai, essas pessoas que estão cegas espiritualmente, essas famílias, ó Deus, que estão sendo desestruturadas por causa do diabo, Senhor, entra com provisão, ó Deus, expulsa todo o mal em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós expulsamos agora toda a maldade que fizeram, toda a macumba, toda obra de Satanás para destruir os lares, está quebrado em nome de Jesus. Senhor, eu coloco diante do Senhor, Pai, essa criança, Deus, que está passando por enfermidade, Senhor, eu não sei qual é o caso dela, eu não sei o que aconteceu, mas o Senhor sabe, eu te peço, Senhor, cura, Senhor, da planta dos pés até a cabeça, cura completamente essa vida, eu profetizo que o Senhor tem uma obra na vida dela, ó Deus, e que ela será curada completamente, ó Deus, olha, Senhor, para esta mulher que o marido traiu, que o marido abandonou, Senhor, só o Senhor pode curar essas feridas, ó Deus, e a tua palavra diz em Jó, capítulo 5, versículo 17, que o Senhor faz a ferida, mas o Senhor mesmo cura, e que nós não podemos ignorar a tua disciplina, então, Senhor, venha nos disciplinar, mas venha também curar as nossas feridas, ó Deus, ó Senhor, eu oro, Pai, também, por essa pessoa que está afastada dos teus caminhos, ó Deus, essa pessoa que está desviada, mas esse não é o nome que o Senhor deu pra ela, o Senhor deu o nome de amada, escolhida, noiva do Senhor, e é isso que eu profetizo sobre esta vida, ó Pai, essa pessoa que se afastou dos caminhos do Senhor e não tem te buscado mais, livra, Senhor, das tentações, das mentiras do diabo, ó Deus, e que ela possa se sentir fortalecida cada dia mais, ó Pai, que o Senhor venha fortalecer esse coração, Senhor, que tem vontade de te buscar, mas nunca entregou o coração pro Senhor, Deus, converte essa pessoa, Senhor, ouve a oração que ela está fazendo agora, Deus, oração de arrependimento, receba, Senhor, no teu altar esse coração, ó Pai, ó Deus, e a tua promessa é de que se nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados, o Senhor purificará e nos limpará de todo pecado, ó Deus, venha limpar os teus filhos, ó Deus, que estão se sentindo sujos, que estão se sentindo indignos, ó Pai, assim como aquele filho pródigo que se afastou dos teus caminhos, ó Deus, que o Senhor venha trazê-los de volta, abraça-os nesse momento, Pai, essa pessoa, Senhor, que está pensando em acabar com a própria vida, Senhor, se o Senhor não entrar nesse coração, Pai, não haverá esperança, mas a tua promessa é de que o Senhor está batendo a nossa porta e se nós abrimos o coração, o Senhor entrará e ceiará conosco, é isso que eu te peço, ó Deus, ceia com essa pessoa, Senhor, muda a história dela, ó Deus, venha converter a maldição em bênção, Pai, venha mudar a nossa vida, Senhor, e nós estamos aqui declarando Jesus Cristo é o Senhor, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida, Tu és o Senhor da minha história, Senhor, nós não queremos mais servir a este mundo, esse mundo cheio de engano, cheio de mentiras, cheio de vazio, ó Pai, eu te peço, Senhor, preenche o nosso coração nesse momento, ó Deus, ó Pai, o Senhor conhece, ó Deus, a tristeza que essa mãe sente, o Senhor conhece a tristeza, Pai, que esse adolescente sente, mas o Senhor também sabe como mudar as circunstâncias, por isso eu estou te pedindo, ó Deus, entra com providência, Senhor, tira, Senhor, toda a tristeza na alma, que essa pessoa venha te conhecer verdadeiramente, ó Deus, que essa pessoa venha sentir o teu poder na vida dela, que ela seja um testemunho vivo e verdadeiro do Senhor, ó Deus, que ela venha abrir mão, Pai, dos pecados, da velha vida que ela tinha antes e que ela possa te servir, Pai, como um homem e uma mulher de Deus. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, assim como Davi orou, ó Pai, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa mudar realmente a nossa vida, Deus, e que nós possamos nos levantar daqui diferentes, porque essa é a tua promessa, Senhor, que o Senhor nos daria uma paz que este mundo não pode oferecer. Jesus, Tu és o príncipe da paz, Tu és o nosso conselheiro, o nosso ajudador. Toca o nosso coração, Senhor, nós precisamos do Senhor, Deus. Nós estamos aqui dizendo com a nossa boca o quanto nós somos necessitados de Ti, ó Deus, e sem o Senhor, Pai, nós morremos. Sem o Senhor, a nossa vida perde o sentido, ó Pai. Por isso eu estou aqui te pedindo, ó Deus, cura nossas feridas, muda a nossa vida, ajuda-nos, Senhor, a nos libertar do passado, ajuda-nos a libertar dos vícios, porque a Tua palavra diz em Gálatas 5 que foi para a liberdade que Jesus nos libertou e que nós não devemos nos voltar mais a um julgo de escravidão. Senhor, nós queremos ser livres, completamente livres, e é no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém, amém. Glória a Deus. Irmão, se você buscou a Deus de todo o coração, Ele te ouviu, e a promessa é de que Ele vai sarar a sua terra, Ele vai mudar a Tua história. Não fique buscando conselho de pessoas que não vão te ajudar, mas procure pessoas que vão carregar os fardos junto com você. Pessoas de Deus, pessoas que têm compromisso com o Senhor. E quanto mais você buscar ao Senhor em oração, na leitura da palavra, mais você vai se fortalecer, mais você vai se aproximar de Deus. Amém. Aqui no meu canal do YouTube tem muitos vídeos, clique na minha imagem e você vai ver vários vídeos que vão poder fortalecer a Tua fé. E principalmente, procura um lugar onde as pessoas buscam a Deus. Eu sei que as igrejas têm muitas falhas, mas ali está o povo de Deus e eles têm força, talvez, que você não está tendo para te fortalecer, para te ajudar. Amém. Em nome de Jesus, não fique sozinho, não sirva a Deus sozinho, mas conviva com pessoas que vão te aproximar do Senhor. Que Deus te abençoe. Se você gostou, se você foi edificado com essa oração, compartilhe este vídeo em nome de Jesus. Um abraço.